Salve o Corinthians, o perdedor dos perdedores Eternamente, o cumpião de humilhações Pobre corinthian, vai voltar pra série B Tu és tão sujo, quanto a faça de dormir Descomprado o bandeira e também do joelhão Segura já dos primeiros, a base dos irmãos Corinthians, gangue feio, sempre faz feio És do Brasil, o suje mais cambiqueiro